E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos às principais lives de hoje, sabadão dia 5 de junho, se faltou alguma live galera comenta aí, escreva nos comentários e também me segue no Instagram, o Instagram que tá passando aí na tela, segue lá galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e vamos conferir as principais lives de hoje sem mais enrolações, comenta aí galera qual é a sua melhor live para este sábado, escreva aí nos comentários, confira agora e às 13 horas a super live da WebTV Magnífica, como é o da pegada e também Levi Ferreira e ainda Neto NT, a super live da WebTV Magnífica e ainda você vai curtir a super live de lançamento do canal do YouTube com Rodrigo RTE e as participações de Eduardo Brasil e também Valquíria Santos, que dará início às 15 horas e ainda a super live do Pida com Léo Santana, às 16 horas para você curtir também, às 16 horas você vai curtir Rick Renner também neste sábado, já comenta aí qual é a sua melhor live, escreva nos comentários galera, confira a próxima e em seguida também você vai curtir a super live e resenha dos Brabos 2, para você curtir, você não vai perder as 17 horas com Guilherme Benuto e também Cleito e Romário e ainda João Bosco e Vinícius, a super live você não vai perder galera, já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado, confira a próxima Anny Barbie às 17 horas e a participação do Lennon e também Josué, Mel e ainda Edmar, a super live você não vai perder também, vai rolar galera no YouTube, confira a próxima o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje, vamos para a próxima também, você vai curtir a super live com Zeneta e Cristiano, a lives 17 dará início às 17 horas a super live, você não vai perder galera, já comenta aí se é a sua melhor live para este sábado, e também a super live com Niedson, laquejada você vai curtir às 18 horas, também vai rolar no YouTube a super live do Niedson, e também tem São João a super live com Frank Aguiar, a live de São João às 18 horas Frank Aguiar para você curtir, confira a próxima galera, vamos para a próxima live em seguida você vai curtir a super live com Dani Millie, que dará início às 19 horas e você não vai perder com várias participações você vai curtir também a live do Sesc, às 19 horas também rola no YouTube e também no Instagram com Fabiana Kozak, neste sábado para você curtir e ainda, Alô Mundo Rural Pontes, você vai curtir Mari Túlio, também rola no YouTube neste sábado às 19 horas confira a próxima, também tem Gatinha Maiosa, Gatinha Maiosa com a participação do Edson Lima, que dará início às 20 horas no YouTube galera e também você vai curtir a super live com Wesley Safadão, a live mais esperada, às 20 horas na plataforma do Zoom TV e você vai ter que comprar o ingresso para curtir a super live do Wesley Safadão, o link vai ficar aqui na descrição adquira já o seu ingresso, confira a próxima, também tem super live para você curtir com Arraia, o Bel Marques que dará início às 20 horas no YouTube e tem participação com Israel e Rodolfo e ainda Vitor Fernandes você não vai perder galera, já comenta aí se é a sua melhor live, vamos para a próxima live em seguida você vai curtir também a super live forró dos Brasas, que dará início às 20 horas, também rola no YouTube Brasas do Forró, muito mais outras atrações, você não vai perder às 20 horas a super live e o link está aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje galera com o resumo das próximas lives dos próximos dias, para você ficar atualizado sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já comenta aí e deixe seu like para fortalecer o nosso canal, comenta aí qual é a sua melhor live para hoje sabadão galera, sejam todos bem-vindos, me seguem também lá no Instagram e até o próximo vídeo 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 E aí 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 Tchau, tchau.